Desde que foi implantado em Itaituba, o Procon tem solucionado o problema de muitas pessoas que foram lesadas por alguma empresa na cidade. No início, o número de reclamações era bastante expressivo no órgão. Entretanto, o índice começou a mudar e houve uma redução no número de ocorrências. Em 2017, por exemplo, foram registrados 1.187 atendimentos. Já de janeiro a junho deste ano, foram apenas 1.044, um resultado bem satisfatório para a direção do órgão. O Procon continua com o atendimento aos consumidores no horário comercial, na verdade, das 8 às 14, aqui no novo endereço, na 20ª rua entre São José e Raimundo Preto. E analisando de forma estatística, nós percebemos que o desempenho do órgão tem melhorado se comparado com os primeiros seis meses deste ano com os mesmos seis meses do ano passado. Nesse primeiro semestre, nós conseguimos registrar mais de mil atendimentos aqui no Procon. A concessionária de energia elétrica Celpa ainda é considerada que tem o maior número de reclamações, mas também houve uma redução, caindo de 82% para 62%, o que significa que a empresa melhorou a qualidade de seu serviço. No entanto, de acordo com o Gleidson Nascimento, outras situações contribuíram para este índice. Nós tivemos aí um melhoramento da empresa para com as reclamações registradas no Procon. Isso não somente porque a empresa melhorou, vamos dizer assim, mas também porque o número de reclamações contra as demais empresas, contra outras empresas, aumentou aqui no nosso órgão. Hoje o consumidor Itaituba não vem reclamar somente de energia elétrica, ele vem reclamar de taxa de juros abusivo, de empréstimos consignados que desconhece, ele vem reclamar de telefonia celular, principalmente porque algumas operadoras não têm o ponto de atendimento aqui em Itaituba, e nós temos um espaço de indireta exclusivo só para atender telefonia. A redução nos atendimentos tem se dado devido ao melhoramento no serviço das empresas que passaram a obedecer com mais frequência as normas de defesa do consumidor. A orientação do Procon para o consumidor que caso seja lesado por alguma empresa, que procure a mesma para resolver a situação da melhor maneira possível. Caso contrário, procure o órgão que poderá tomar todas as providências cabíveis. A orientação do Procon é a seguinte, sempre que você sentir que você está saindo no prejuízo em uma compra ou na contratação de algum serviço, que você visite a própria empresa a título de conversa, de diálogo. Acredito que um diálogo é sempre bem-vindo quando se tem um conflito. Caso não chegue a um consenso daquele diálogo e você ainda sinta que está sendo prejudicado naquela relação, você pode visitar o órgão de defesa, busque conversar com a empresa, que você contratou o serviço, comprou o produto. Caso entenda que ainda assim está saindo prejudicado na relação, que visite o órgão de defesa para a gente analisar juntos aqui e buscarmos encontrar o melhor caminho para resolver aquele problema.